Ana, quero te ouvir também sobre o pagamento para os trabalhadores informais, porque ele vem seguindo um cronograma e agora tem mais gente que tem que entrar na fila para receber. Renata, a Caixa esclareceu hoje que as mães que são chefes de família devem começar a receber o pagamento do auxílio a partir de amanhã. Elas têm direito a duas cotas, R$ 1.200. Também amanhã começa uma nova rodada de pagamentos para quem já estava no cadastro único do governo. Na quinta, quem recebe são os beneficiários do Bolsa Família pelo calendário normal do programa e de quem se cadastrou também pelo site do aplicativo do auxílio emergencial. O governo vai pagar essa semana R$ 4,7 bilhões para mais de 9 milhões de pessoas. E hoje também a equipe econômica informou que mais de um milhão de acordos de redução de salário e jornada de trabalho e também de suspensão de contratos já foram registrados até agora. Isso é parte daquele programa federal de manutenção de empregos. Renata. Muito obrigada, Giovana.